Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal que está acompanhando mais uma vez a WebTV de esportes do Jornal do Grupo Sinos. Eu sou Chico Luz e estou aqui com... Haha, não tem ninguém dessa vez, estou aqui sozinho porque a nossa intrépida equipe de reportagem da Editoria de Esportes está espalhada pelas ruas do mundo para fazer essas matérias e vão sair no Jornal NH, no Jornal VS, no Jornal Diário de Canoas, Caixaninha, Garavataí, Gramado, nos próximos dias, então por isso estou aqui eu, infelizmente para vocês, felizmente para mim, para falar um pouco sobre o que aconteceu nesse final de semana na rodada do Brasileirão, mas principalmente, acima de tudo, mais importante do que qualquer outra coisa, da grande final da noite dessa segunda-feira entre a Moré e o Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo e a Moré aqui no Sérgio do Vale. Para começar, falando de quem jogou antes, o Grêmio jogou no sábado, empatou com o Vitória lá em Salvador em 0x0, um jogo que o tricolor foi muito prejudicado pela abedragem, já que o Kleber não estava impedido no lance em que ele tocou a bola para o Dexterles marcar um gol, ainda no final do primeiro tempo, o Grêmio teria saído na frente e com muitas probabilidades teria vencido aquele jogo, já que jogou bem mais do que o Vitória. O Grêmio que o Renato ousou bastante na escalação, já que deixou o Zé Roberto e Elano no banco de reservas, ele voltou a usar aquele esquema com apenas três volantes no meio campo, com Ramiro, Souza e Riveros, para fazer tanto a parte defensiva quanto a armação e mais ou menos funcionou. O Grêmio teve uma atuação melhor do que vinha tendo nas últimas partidas, principalmente nos dois jogos em casa, em que acabou falhando, quando perdeu para o Atlético Mineiro e empatou com o Santos, mas não foi o suficiente para vencer. Talvez isso passe também pela má atuação do Barcos, o atacante argentino que não conseguiu ter um bom rendimento, voltou a ficar muito tempo fora da área, não teve grandes chances, não apareceu muito bem, e a torcida pede muito pelo Vargas, o chileno que quando entrou na partida contra o Santos no meio da semana, fez a jogada pelo gol do Elano, dessa vez acabou tendo apenas o final do jogo e não teve tempo para fazer o Grêmio reagir. O Tricolor joga nessa quarta-feira, pega o Corinthians, no jogo Dida, lá em São Paulo, das quartas de final da Copa do Brasil, pelo Brasileirão, partida apenas no final de semana. Já o Inter, o Inter não decepciona, ele sempre falha, quando a gente menos espera, ele realmente falha mais ainda. Nesse domingo jogou contra a Portuguesa em casa, o time da capital paulista, que apesar de ter, vem tendo bons desempenhos, mas continua lutando para não cair, e o Inter conseguiu perder por 1x0 no Cidade do Vale. É a segunda derrota jogando aqui em Novo Hamburgo, o que faz agora com que o Inter tenha apenas uma vitória e duas derrotas, além de quatro empates no Brasileirão, jogando aqui no Vale dos Sinos. Foi mais uma atuação medonha do time do Dunga, mesmo com o D'Alessandro de volta, ele que não jogou na derrota para o Bahia. O Inter não conseguiu reagir, o Inter não conseguiu ter chances de gol, o Inter criou uma ou outra jogada, mas apenas na individualidade, não tem jogadas trabalhadas. Está um caos. Apesar disso, o Inter ainda se mantém em quinto lugar, o que é surpreendente, visto que muitos outros times aí vêm mostrando desempenho bem melhor do que o Colorado. Só que o Colorado ainda consegue resistir nesses lugares de cima, principalmente pelos pontos que somou naquela sequência que teve de boas vitórias ainda logo após a Copa das Confederações. Teve muito protesto à torcida após a partida, principalmente pedindo a Bel Braga, falou-se até que o Tite teria sido contratado pela direção de futebol. O presidente Giovanni Luiz garantiu que o Dunga permanece até o final do ano. A chance dele se redimir do Inter, busca alguma reação, vem com dois jogos em Novo Hamburgo agora nessa semana. Quinta-feira o Colorado pega o Atlético Paranaense, que está voando no Brasileiro pela Copa do Brasil, também jogo de ida das quartas de final. E no domingo recebe ninguém menos que o líder cruzeiro aqui em Novo Hamburgo de novo, sem índio expulso, sem o Alessandro, que é o único cara que faz o time rodar, e sem o Ayrton, que talvez seja um alento. Mais um problema aí para o Dunga, mais três problemas para o Dunga, em uma semana que o Inter pode talvez somar quatro derrotas seguidas, não seria surpreendente, porque os resultados recentes não vêm mostrando nada diferente disso. Mas isso é secundário. O que importa hoje é o jogo dessa noite, agora entre Novo Hamburgo e Amoré, depois do 3x3 fantástico na partida de ida lá no Cristo Rei na quarta-feira. Agora às oito horas da noite dessa segunda-feira, espero que vocês estejam vendo o vídeo antes do jogo, para poder acompanhar pelo site ou pela Rádio ABC, ou então se mora aqui na região e no estádio, ver uma grande partida que pode definir o primeiro título do Novo Hamburgo jogando em casa, no seu novo estádio, já que desde que se mudou para o Estádio do Vale, nós ainda não levantamos nenhuma taça. João Amoré vai tentar fazer a mesma coisa que o Caxias fez, quando teve a final do primeiro turno do Gauchão em 2012, o Caxias veio aqui e venceu o Novo Hamburgo, o time do Gilmaris, velho conhecido dos Anilados, vai tentar ganhar a taça fora de casa, para aí consolidar de vez o seu retorno do futebol gaúcho. Já o Noé do Itamar Chuli quer mostrar que o bom resultado que teve lá no jogo de ida, principalmente no primeiro tempo, quando chegou a abrir 2x0, não foi pouca coisa e não foi por acaso, quer mostrar que realmente tem força para isso, para ainda mais buscar montar uma equipe que tenha chance de brigar por coisas grandes no Gauchão do ano que vem. Um bom dia, boa tarde e boa noite no próximo vídeo, não estarei sozinho aqui, prometo para vocês. Até mais.